E aí E aí O que eu quero na vida Oi tu tá ajudando no trabalho Oi tá ajudando Tá não não Ajude a ti ou não rapaz Você quer trabalhar nessa ponte velha Galera olha que beleza cara E o jeito que tá ficando Rapaz eu gosto de mostrar a prosperidade dos outros também É grande aquilo ali né Aquilo ali é grande Quer comprar a moto quer vender o carro aí? eu vendo a moto, quer? quer comprar o carro, o bichão? quanto é o carro? 2 milhão, vende na hora a você olha o carro, os piadinhos não vende nem não, e aquele ali é caro carro é caro, ui, carro é caro, olha galera, primeira de luxo, já vi que ele vai fazer uns pilazinhos quadrados vai fazer uns pilazinhos, olha, logo logo dá um enchimento vê ou não vê? vê ou não vê? vê ou não vê? vamos visitar ele amanhã? amanhã? não, tu está desocupada todo dia, nós vamos, nós vamos você olha aqui, quer ocupação, olha aqui, ajuda seu tião, nós vamos visitar ele, agora deu bom Eita areinha boa Areinha boa primeira Tem gente na rua, gente feia Tudo gente feia Quem mais gosta Deixa ou não deixa Você Socorro Estava ajudando tião, olha que milagre Oxe A porta do quarto vai ser Vai ser lá, é socorro Vai entrar lá por dentro, é Ele vai fazer Uma garagem Sem Sem Aí aqui vai ser Aqui vai ser uma garagem, vai ficar aberta Aqui no caso E o Francisco está ajudando, né Tá, está ajudando Eita Eu estou ajudando, né Socorro Olha, meu filho é trabalhador Sim Sei não Olha, rapaz Ô, socorro Tu não gostasse não das frutas Gostasse não Socorro, pode pegar, socorro Para socorro Não é uva sem caroço Mas tu não gosta de uva É uma delícia, socorro E uva é bom Uva é bom demais E esse acaba comendo e tirando a casca, socorro E eu pelejei E foi Eu vou ver para socorro Eu vou ver para socorro Fia Não vai comer não Diz que você quer ruinhar a uva, é? Esse cabo é cheio de pontinho Eu pelejei para ele comer, socorro E ele comer nem tirando a casca Tirando a casca da uva Pô, você está abandonando a ponte hoje Estão ou não estão? E ali foi caro para fazer aquilo Foi caro Vou derrubar as praças da Serra com uma máquina Diz que vai derrubar, é? Vem aí, tem uma máquina que já derrubou, né? Não Diz que uma máquina derrubar as caras um pouco Nossa, vovô, diz que vão desmantelar a praça todinha Com as máquinas? É, pode fazer outra Eu posso olhar, eu posso te olhar quando eu estiver Pode Eu posso te olhar quando eu estiver É Quando tiver, eu vou mais você, meu filho Alô, vai mais jovem? É, você não é para botar preço em máquina de ninguém, não E as bichas trabalham, né? Sim Botar preço em máquina? Não é para botar, não Por que, Alana? Eu levo você, mas não fique botando preço nas coisas E foi, socorro Socorro As máquinas estão lá As mulheres de casa ficaram bestinhas E se a gente ver, a gente fica com medo Fica Eu não queria um negócio aquele em casa Sim Puxa é do mesmo jeito Do mesmo jeito Dá um abraço aqui para o grande amigo Maurício Máquinas que você tem que derrubar a caça, a máquina Meu amigo Maurício, as cobras que você faz, faz sucesso Que é do mesmo jeito, socorro Socorro Olha lá as máquinas que tem que derrubar, é É Dá para olhar Dá ou não dá? Vamos derrubar a casa de socorro Como é, para tu se rir, né? É o derrubar a casa de socorro Para tu se rir Sim E derrubar a vida, meu amigo Já está tentando, lutando para fazer mais Vamos derrubar aqui esse pau com ele Vamos derrubar aqui esse pau tudinho com o melete É Está aí as máquinas já Então não, rapaz Vem com ela, vem com ela Quando tiver, eu lhe levo Já não levo eu, meu amigo Sim Eita, caro lambida Alguém construindo uma casinha Porque você morar, você pagar aluguel é ruim demais E outra Você ajeitando sua casinha Aí não tem pareia não, cara Não tem pareia não Que o lugar onde a gente mora é só investimento, né? Você está gastando com a sua casa Você não está jogando dinheiro fora Você está investindo no que é seu Aí isso daí Aí isso daí eu dou valor sem dó Olha que beleza Ainda tem os tijolos ali Tem as teias E o cara lambida Não acredito, ele foi mesmo, olha Tão gostoso que é uva E ele não quer o filho da mãe, rapaz Fia Espio, olha Vai dar as uvas, socorro, meu Não gostasse não, foi? Gostasse não, caro lambida Docinha, rapaz Olha o que ele fez Essa daí a gente como um castorinho Brincando, socorro Fazer pão todo dia Fazer pão, lavar a carro É trabalho, né? Fazer pão Lavar a carro e lavar a carro Olha, socorro dando brigado Sim, como é que o cabo lava a carro? Dá pra lavar a carro Esse cabo, o cabo vai ajeitar Esse cabo é perdido, socorro Dá pra lavar a carro do povo Olha lá Olha lá Manga, né? Ah, entendi Ah, entendi Como é que o cabo lava a carrinha? Ah, primeira Não gosta de uva Que é fruta de faraó, rapaz O cabo lava a carro É com sabão, né? Com detergente, sabão Olha, não é trabalho O cabo lavar aquilo Dá trabalho, viz Olha, se eu for lavar a carro ali Vai lavar a carro aonde? Tu tem carro pra lavar? Tu tem carro pra lavar? Ah, tem moto, tu não está brava Nenhuma moto Olha lá, tu vai levar um pego 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 As máquinas Que máquina fazer? Lá na praça Que praça? Aí nós temos que fazer a praça Vamos fazer quando? Logo, logo As máquinas vêm Quando as máquinas chegarem Aí eu levo você Olha, não tem que comprar uma? Comprar? Não Olha, não tem que comprar Ela paga pro seu dinheiro Não Não Você pensa que uma máquina é barata Máquina não é barata não, meu filho É barata não aquilo Máquina é baratinha, vá Nem fui lá Eu desquisei uma macaxeira Eu não fui Eu que é muito louco Você é? Ah, ela perguntou Cuidado por isso Comprou uma máquina de estilos Comprou ou não comprou? Você vai defender aquela? Vende ou não vende? Vamos lá só pescar amanhã? Vamos ou não vamos? Tu vai ver o que? Tu vai pescar lá Pra trazer a máquina do outro? Você vai pescar? Ah Eu mandei derrubar a casa Que eu tô se rindo Eu mando? Não Só pra tu se rir Não Derrubando na casa E ele se rindo Vai dar bom Você tá doido, menino Tem festa amanhã na Batinga? Tem Amanhã os pés de serra na Batinga Os pés de serra quanta? Não Não Não, vai mais o Betão Quem é o Betão? Gilberto Ele tá organizando a festa Eu não ando em festa não Lá na Batinga Do casarão pra lá Pra Saló, né? Sim Não, de Saló pra cá Lá tem carreira Tem não Só tem garanhão, né? Garanhão tem Vamos pra Garanhão Pra nós virar as carretas lá Vamos só pra nós ir pra Garanhão E eu falo assim Me conta Tu tem dinheiro pra nós ir pra Garanhão? Tu tem dinheiro pra nós ir pra Garanhão? Pra Garanhão, sim Sendo que não mandaram mais dinheiro pra você Alain Sabe por que é que é pra Garanhão? Porque viu aquele trator lá A gente vai trazer aquele trator barato O trator de Garanhão, já Eu tá com aquele trator Viu um trator velho de Garanhão E não quer ir buscar agora Alain, eu não quero ir buscar mais dinheiro pra Garanhão É, agora eu arrumei o problema É barato, Alain, é barato Alain, é barato, Alain, aquilo É muito Você pode comprar um trator daquilo, Francisco? Tu pode comprar um trator daquele Alain, se ele for velho, cara É barato Alain, pode comprar aquele velho pra eu Vamos buscar, Alain O meu dinheiro Do teu, do teu Não Do teu, Francisco É, do teu Bora, bora Alain, eu posso ir ver o trator, eu posso ir ver Alain, se o homem lhe der, você traz, né? Se lhe der, você traz Você quer um trator daquele pra quê, Francisco? Pra quê você quer um trator daquele? Aqui, aqui mata gente, Alain Mata gente Alain, e aquilo ali Se o homem lhe der, se o homem lhe der Na tua cara, adeus, Francisco Adeus, Francisco E aquilo ali, se virar, se virar, se virar Alain, sabe que virar, ele Quebrar de uma perna, né, Alain Quebrar de uma perna? Alain, eu vou ver aquele pra eu Vai, Alain, vai Se o homem lhe der Se o homem lhe der Alain, é velho aquele É novo Alain, ele pode vender, Alain? Pode ou não pode? Alain, garante que safona pra vender Tem Tu tem dinheiro pra comprar safona Tu tem dinheiro pra comprar safona? De milha Tu sou estocador, Francisco Tu sou estocador? Alain, vamos lá buscar um pé, eu sábado Vamos ou não vamos? Tem dinheiro pra sentar salinha Eita, cara lambida Tu sou uma onda, viu? Alain Galera, olha que lindo, rapaz Olha o tamanho desse pé de pranto, olha Já era pra ele ter botado as flores, já O povo da prática gosta de Deus, né? Gosta, irmão Vai casar com aquela menina, né? Vai casar com a menina da farmácia, né? Vai casar com a menina da farmácia? Vou E ela sabe? E ela sabe, Francisco É braba, hum? É moça, é a loja? É braba O Francisco revelou que vai casar com a mulher da farmácia Tu vai fazer o que? Tu vai fazer o que mais ela fazer? Tu vai fazer o que? Vai fazer o que, Francisco? Tu vai fazer o que com a mulher? Vai fazer o que? Sim Diga, diga Tu sou rico pra casar com a menina daqueles Tu sou rico pra casar? Olha, lã, me diz uma coisa Quem é que vai se sentar toda noite de roupa e de hielo? Vai vestir o que? Vai vestir o que ela? As suas caçolas As suas caçolas Olha, tu beijar de mundo? Vejo ou não beijo? Olha, o bicho que é pequeno que dá pra tu me dizer É grande Olha, tu vai passar a sala ali Olha, é um fazendão, é? Fazendão É que nem a serrinha Maior Terminaram a ponte Terminaram a ponte, lá de outro Tá passando carro lá? Logo, logo, vai passar carro Olha, as máquinas estão aí? As máquinas? Estão ou não estão? Pode levar pra ver as máquinas, né? Olha, vamos derrubar com as máquinas, a ponte Essa ponte é velha mesmo Não, essa ponte fizeram a nova agora Então já estão fazendo? Já terminaram já Galera, olha, pra você ver, olha Esse pé de manga aqui, olha Deu a uva Esse pé de manga aqui não é enxertado O Rio de Mato Grosso Sim O Rio era grande, Alain Oxe Aquele dali é enxertado, olha Olha, não, tinha uma mãe Eu digo pra tu Tinha um abacaxi Eu já ia fazer um abacaxi Tu tava comendo abacaxi? O homem O homem espia Vai me dar um pedaço dele E eu morrendo do homem Tu morrendo do caba? Posso dar uma prática? Pode, meu filho Pode, pode Pode ir pra dois cois Pode ir Olha, o caba de irritado a noite toda Não presta de ir a noite toda Presta não Presta dormir a noite toda Olan, e aqui que caba de noite, né, Alain? O homem me dá Tu gosta daquele trator, Patrícia? Pra que tu quer um trator daquele, Patrícia? Pergunta aí Pra que tu quer um trator daquele, Patrícia? É barato, Alain, aquilo? É caro Ah, Alain, pode comprar um barro daquele? Posso ou não posso? Você pode, quer ir? Pia, Alain O homem quer ir ver um trator ainda Pra acabar com a cara Pra acabar com tudo daqui, né? Não Não quer você ver morto aqui, não, né, Alain? Não Não quer você ver morto aqui, não, né? E lá na Serra da Prata? O que? Na Serra da Prata, hein? Fala O carro sem pai sem mãe é ruim, né? Sim Olha, meus pais morreram Eu chorei Tendo uma Uma viagem Que eu chorei Sim Olha, aquele trator daqui Acaba com tudo E já mudou pro trator Ave Maria Hoje ele tá zoado Vamos ver o pai Um abraço, galera Você tá doidinho? Se ele for novo, é caro É caro, hein? Ela pode comprar aqui Tchau 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 Tchau